Boa noite, vocês todos já se sentiram confortáveis em alguns sítios, temos aquela zona de conforto onde nos sentimos à vontade, onde não queremos sair, onde não vale a pena tomar decisões, em que não queremos tomar decisões, porque estamos bem, mas por vezes somos confrontados com decisões, tomar o comprimido azul ou o comprimido vermelho, optar pela direita, optar pela esquerda, ir em frente, não ir, gastar dinheiro, não gastar, investir, não investir, dar o salto, mudar de emprego, não mudar, ter emprego, por exemplo. São essas decisões que me levam a contar-vos uma pequena história, uma pequena história de um mestre e de um discípulo. Mestre e discípulo vagueavam pela uma aldeia muito pobre, mas procuravam a casa mais pobre que existia nessa aldeia. Encontrando essa casa, bateram à porta. Foram recebidos por um senhor de uma certa idade que habitava essa casa com a sua esposa e mais quatro filhos. O único sustento dessa família era o leite de uma vaca que eles tinham no quintal. Era apenas o único alimento durante toda a sua vida, a vida do animal até este momento. E então o mestre disse ao discípulo, meu discípulo, esta noite vais aprender a lição mais importante da sua vida. Então o mestre pegou na faca e degolou a vaca. Incrédulo, o discípulo perguntou, mestre, por que fizeste isto? Isto era o único sustento desta família. O mestre explicou, espera, o tempo vai me dar razão. Anos depois, voltaram à mesma cidade e aquela casa decrépida tinha mudado. Já não era aquela casa, era este terreno agrícola em que tinha crescido muito, bastante. Bateram à porta, encontraram o mesmo senhor, já com um aspecto mais robusto, a mesma família, e perguntaram, o que se passou, o que mudou por aqui? Ao que o senhor respondeu, não queiram saber. Na noite em que vocês estiveram cá, um invejoso matou-nos a vaca. E com esse, eu tive que me virar para algum lado, tive que fazer alguma coisa. O que é que eu comecei a fazer? Comecei a cultivar. Com o cultivo, comecei a ter mais para comer, comecei a produzir mais, comecei a vender o excesso da minha produção e a gerar riqueza. Com essa riqueza, criei postos de trabalho na região. Com esses postos de trabalho, crescemos agricolamente. A nossa região, neste momento, tem campos de agrícolas a perder de vista porque nos libertámos da prisão em que eu estava a colocar a minha família por causa do raio da vaca que me dava o leite e que eu achava que era suficiente. Não, não era. Eu não tive medo de ir mais longe. Eu aprisionei-me a mim, à minha família, àqueles que me rodeavam, porque estava confortável. Sentia-me bem porque é que haveria de ir mais a longe. Chegava-me, mas eu queria algo mais, mas tinha medo de arriscar. Sabem porquê? Porque todos temos uma proteção contra o sucesso. Sabemos que sem proteção é bem melhor, mas continuamos a usar a proteção contra o sucesso. Não queremos sair da redoma em que nos fechamos. Temos todos aquele sofá confortável onde nos podemos espreguiçar, onde estamos à vontade. O ordenado ao fim do mês cai certinho, direitinho. Porquê é que eu vou arriscar? Porquê é que eu vou correr o risco de ir mais além? Porquê é que eu vou correr o risco de empreender? Temos que trabalhar e o trabalhador tem que ser o empreendedor, como diziam aqui há pouco. Ou seja, temos que olhar para as vacas que nos prendem, para saber porquê é que estamos presos, pegar na catana, pegar na faca, degular as prisões que nos agarram e ir em frente, lutar, batalhar e conseguir aquilo que sempre sonhámos. Não deixem de viver os vossos sonhos. Sonhem, acreditem, vão em frente. Munam-se de armas, peguem tudo o que tiverem à mão, um vórter arsenal, metam a fita à volta da cabeça e vão para a guerra. Procurem o sucesso. O sucesso está ao virar da esquina. Temos é que o procurar. Temos de ter a coragem de dar o passo em frente. Meter a pata na poça. Bem, hoje é fácil, basta ir lá fora, vamos ficar completamente encharcados. Mas o pior que pode acontecer, se nos munirmos de armas e dizermos um passo em frente, é meter a pata na poça. Mas o pior que acontece quando metemos a pata na poça é molhamos-nos, trocamos a meia, trocamos o sapato e continuamos a arriscar. Mas lembrem-se, o sucesso não é uma estrada de caminho único. Há altos e baixos, há muitos erros. E os erros, como já vimos aqui, servem para nos ensinar. O sucesso é o caminho cíclico. Quando chegarem lá acima, não parem de fazer o que faziam quando não tinham nada. Não se voltem a acorrentar. Continuem a sonhar, a procurar os vossos sonhos, a lutar para os alcançar, conquistar novos mundos, conquistar novos territórios. Não foi isto que nós fizemos há 800 anos atrás, conquistar novos mundos, conquistar novos territórios, desbravar mares desconhecidos, por vezes vamos cair. Mas quem cai, aprende uma coisa, como o Afonso nos mostrava há pouco. Aprende a levantar-se, aprende a descobrir novos caminhos, aprende a conquistar novos territórios. O slide que irão ver a seguir, com isto acabar os 5 minutos, mostra uma série de empresas que tiveram os seus maus momentos, passaram por muitas crises e hoje continuam cá, porque souberam inovar, souberam vencer o conformismo que estavam, souberam inovar, pôr novos produtos no mercado, colocar novas coisas à vossa disposição. Vocês podem ser os próximos logotipos aqui. Eu gostava de vos veres cá. Obrigado.